Música Tamo junto, cambada! A gente já pode começar outro aqui, 17 quilômetros de túnel, debaixo do túnel Gotalho, Tamo junto, diretamente da Suíça, 1h55 da manhã, tocando a nossa viagem ainda, 80 quilômetros, vamos puxar aqui até 80, 80, 80, 80, pronta. 17 quilômetros de jeito aí, ó. Ou fiz um pedação aí, mas muita coisa mesmo aí, só eu, só eu e Deus, né? Aí é aqueles momentos bons, assim, que você vem pensando, né? Vai fazendo aquelas reflexões aí da vida, né? Os projetos, aquilo que tá dando certo, aquilo que tá dando errado, aquilo que ainda nem deu certo, aquilo que nem deu errado ainda, né? Você vai... Você põe uma música aqui e vai tocando o barco, né? E vai, tipo assim, vai raciocinando, né? Você mesmo conversando sozinho aqui, e vai fazer... Passou esse carro aí, agora daqui, ó, não tem ninguém na frente, né? A respeito do horário da última vez que eu vim de carro, isso aqui é melhor, né? Sai de tardezinha, dá pra descansar bem durante o dia, né? Durante a manhã, né? Dorme até... Dá pras 8 horas ali, mais ou menos, depois levanta, já descansado e... E vem, né? Tipo, o peso da viagem é outro, né? Pelo menos é o que eu tô sentindo. Aí vai vindo aqui, tanto de ideia na cabeça, coisa pra fazer, né? Tipo... Só que no decorreio da minha vida aí, eu aprendi que a melhor solução pra tudo, né? É esvaziar a cabeça completamente, né? Deixar a cabeça completamente vazia. E focalizar só aquilo que você quer no momento ali, né? Eu tenho um projeto pra fazer que é isso daqui. Então, tipo assim, focalizar naquilo ali e pronto, né? Mesmo que eu faça muitas coisas ao mesmo tempo, mas... Dá prioridade a certas coisas, né? Quando você enche a cabeça demais, aí cria aquelas várias distrações, aí acaba que você não faz nada, né? Não conclui nenhuma nem outra, né? Foi aí que eu percebi que... Quando você tá num projeto de trabalho, de estudo, de viagem, qualquer coisa, né? Mas ao mesmo tempo você tem várias coisas em volta, né? Como eu falei, né? Várias distrações, né? Porque eu tô mexendo... Você tá mexendo com várias coisas, né? Talvez o problema de uma coisa... Pode te atrapalhar... Pode te atrapalhar com aquela outra que seja importante, né? Aí que eu falo, né? Aquela coisa de esvaziar a mente, né? Tipo... Eu falo muitas das vezes que eu... Até nos vídeos mesmo, né? Dentro dessas... Fazendo entrega à denticidade e tudo mais aí... Que você tá ali naquele perrengue fodido ali... Que você... Aí tipo assim... Caraca, e agora, né? Aí é aquela hora ali que eu... Tum! Desligo o cérebro e falo assim... Foda-se! Onde é que tá buzinando atrás? Foda-se! O outro atrás da lá é... Foda-se! Já ligam o foda-se, já põem o foda-se no ono... Aí você dá aquela respirada ali... Peraí, né? Peraí, peraí, peraí... Que é o mesmo tempo... Na hora ali você tá preocupado com o carro atrás... Com o carro na frente... Com o carro do lado... Esse outro aqui, não sei o quê... Esquece daquilo realmente que você precisa, né? Ou seja... Estravada a situação que tá, né? Já aconteceu várias vezes... A gente tá no meio de problema aí... Densidade aí... Fazendo entrega aí de... Ou até na estrada mesmo... Nessa estrada apertada aí... De eu parar num canto ali mesmo ali... E sentar e ficar olhando... Falei assim... É... Você vai sair daí... Você entrou, você sai... Isso vale pra tudo, né? Esses dias eu tava em casa aí... Com uma papelada do caralho ali... Daquele... Por causa da empresa e tudo mais, né? Fui esparramando papel em cima do sofá ali... Procura isso, procura aquilo... Assina isso aqui... Aí o contador... O contabilista ali liga... Ah, resolveu isso... E resolveu aquilo... E... E... Procura isso... E faz aquilo... E não sei o que... E vai indo... E vai... E vai... E vai ser... Caraca, eu vou ficando doido, né? Eu quero saber de uma coisa... Pera aí... Larguei tudo lá do jeito que tava... Peguei e fui pro papo... Que tem lido lá de casa ali, né? Já desce uma pint aí... Deixa eu tomar uma... Falei, já tomei umas três lá... Cheguei em casa mansinho... Aí fiquei só sentado lá no bar lá... Tomando, olhando pro copo, né? Tipo... Esvaziei a minha cabeça... Eu voltei pra casa... E que eu consegui... Tipo assim... Concentrar naquilo que eu tinha que fazer, né? Falei... Ah, não, pera aí... Isso aqui pra lá... Isso aqui pra cá... Isso aqui ali... Isso aqui aqui... Aí no final da noite ali... Deu praticamente tudo certo, né? Mas na hora ali, no momento ali... Eu tava ficando doido já, né? As contas não batiam... Os papéis estavam faltando... E carta que tinha que ter chegado... Não chegou... E o outro que tinha que ter mandado... Não tinha mandado ainda... Porque eu não tava aqui... E não sei quem... Tava ligando... E não sei quem lá... Tava ligando... Aí... Caralho! Vou ficar doido! Então assim... A solução que eu encontrei pra mim mesmo... É essa, né? Tipo... Sentar ali, respirar e... Desligar o cérebro e... Pronto! Às vezes o problema nem é tão grande, né? Mas aí é aquela... A mente da... A nossa mente, né? A cabeça nossa... Ela começa a... Sei lá... Meter um monte de ideia em cima... E já entra aquele... Aquela coisa natural... Às vezes até o pessimismo, né? Tipo... Ah, mas vai dar errado... Ah, mas isso... Que acho que é uma... Uma autodefesa do ser humano... Não sei o que que é, né? Que acontece sempre, né? Que aí junta com medo... Junta com isso... Junta com aquilo... Vai indo... Né? Acaba que te atrapalha, né? Aí agora nessa... De lá pra cá eu vim pensando, né? Sei caramba! Muda! Muda e ajuda bastante isso, né? Lá fora a temperatura tava... Dois graus... A gente já tá aqui dentro já... Não sei se é na metade ali... Mais ou menos... A gente deve tá na metade já... Já tá vinte graus aqui... E é só isso aí, ó... Essa porra aí, ó... No outro vídeo que eu tinha feito... Passando por aqui, ele... Eu falei sobre a festa de inauguração que eles fizeram... Né? Uma coisa muito macabra... Macabra! Uma festa meio estranha, tipo... Cheia de simbologias... Cheia de... É... Sei lá... Um bagulho muito louco, né? Quilômetro seis... Acho que eu fiz só seis quilômetros, parece... Dá falta... Onze ainda... Saímos de lá, já... Já começa a descer... Essa já parte aqui... Essa parte aqui já é aquela... O... O canto italiano, né? As placas aí já... Já tá em... Italiano... Em língua italiana, né? Tá cheio de obra aí... É algo que tá do lado de lá, tá do lado de cá... Aí joga pro lado de cá... E depois joga pro lado de lá de novo... Depois joga pro lado de cá de novo... E joga pro lado de lá de novo... E joga pro lado de cá de novo... E vai indo, né? Túnel de lá tá fechado... Ou seja, antes do Gotard a gente subiu... A gente passa por debaixo da montanha, né? Depois agora aqui começa a descer, né? Tinha uma placa ali atrás ali... Indicando Milão... Nossa, acho que cento e trinta e quatro quilômetros, né? Tá bem próximo aí já... Esse aí é o conselho que eu deixo pra vocês, né? Quem quiser pode até fazer o teste, né? Pode... Todo mundo tem algum... Todo mundo tem algum cantinho aí... Alguma... Ah... Um lugar ou dentro de casa... Ou... Na praia, ou na montanha... Ou no meio do mar... Ou na fazenda... Ou dentro do carro... Ou dentro do caminhão... Algum... Todo mundo tem algum... Ou dentro do banheiro, né? Ou tomando banho... Ou na privada... Todo mundo tem um lugarzinho que... A pessoa não quer estar naquele cantinho ali... Ela... Ela desconecta, né? Então quando a barra ficar... Apertada, assim que você vê que os negócios não tá... O nó não tá desatando, né? Igual eu... De volta e meia, né? Eu venho aqui na Itália uma vez por mês, né? Sempre que eu não tô aqui... Eu vou lá pra aquela... Pra aquela casa lá, né? Durmo lá uma noite... Ou... Ou fico lá a semana toda... Ou... Né? Eu sempre vou lá pra aqueles lados lá, né? Tipo... Pra mim é um... É uma purificação, né? Tipo... Quando eu não tô ali... Eu esqueço de tudo, né? Aí dali as ideias começam a fluir melhor... E pra encerrar mais esse capítulo... E nós estamos encerrando mais um país aí, ó... Vamos botar o pezinho na Itália agora... Essa cidade aqui é... Chiasso, né? Tá na parte do... Do Cantu Titino... E já do lado de lá é Como, né? Essa região aqui é muito bonita... Muito, mas muito, mas muito bonita... Como que aço... Tá aí a fronteira, aí, ó... Não tem ninguém, né? Ou tá tudo dormindo... A gente vai passando de butuca, caladinho... Com o cara de quem não quer nada... E sai fora... Vamos passando caladinho, olhando pros lados assim... Com o cara de quem não quer nada... Nota... Como... Milano... Dá pra ver a diferença também... Por que que os negócios... Não é muito bem cuidado, não? Muito bem! A saída minha tá fechada também... Ótimo! E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... E aí... E aí... E aí... E aí... Só pra perder tempo. Obviamente eles são igual os ingleses, né? Eles colocam placa pra tudo quanto é canto, né? Agora o cara já não sabe mais pra que lado que vai. É foda, viu? Não, navegador não pode voltar pra lá não. Agora que tá bom. Nesses pontos aí, aquela parte que eu dou de 10 a 0 para os ingleses, né? Quando tem um desvio assim, eles vão enchendo de placa. A cada poucos metros tem uma placa ali. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, né? Aqui tinha uma lá em cima. Pronto, acabou. Bérgamo. Vou até abastecer aqui, ó. Bota um pouco. Bota aquela coisa aqui de 60. Vou colocar um cedinho aqui, ó. Pra não ficar sem nada na estrada. Galera, é nóis, tamo junto. Curtiu aí o vídeo, já sabe. Se inscreva, deixa like, compartilha. É nóis. Tamo junto. Beijo na bunda. Eu vou fazer outra aí. Perdi nesse desvio deles aqui. Humor. Pálera, é não é luz hidráulista. Tente-a. 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 João, sv período que você pudesse. Tente,ause pronunculo!